Música Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vou vos mostrar a minha sala Então para mostrar os 5 mil subscritores Eu decidi trazer o vídeo que deve ser o vídeo mais pedido sempre aqui no canal Que é a tour pela sala Quer dizer, vocês pediram a tour pela casa Mas nós ainda não acabamos a casa e ainda nos falta comprar imensa coisa E portanto eu decidi que Eu vou lá abaixo Pronto malta, então aqui é a porta Estas portas foram lixadas e pintadas pelo palo Portanto um próximo palo E quando entramos deste lado temos uma vitrine Quer dizer, o palo diz que é um móvel Eu digo que é uma vitrine porque tem vidro e essas coisas lá dentro Mas eu vou vos mostrar como é que isto está Pronto, então nesta primeira prateleira eu tenho ali alguns livros que não tinha espaço para arrumar no escritório Temos aqui uma velinha que eu comprei na Primark Estas coisinhas aqui são boas giras São da... nós comprámos em Bali São coisas para posar os copos Aqui tem uma agenda atrás que é da Final Facts Já ninguém usa isto Temos uma fotografia nossa Pronto Esta vela comprei no continente E é assim, bem fofinha, nesta cor coral Tem um elefantezinho Pois ali temos as bebidas do palo, não é verdade? E temos aqui alguns copos Depois nesta prateleira de baixo temos mais copos E temos aqui um... quer dizer, meio serviço de chá Estas canequinhas são da Costa Nova As canecas e os pratinhos São mesmo os giros Vejam Tem umas cores boas giras E estas aqui foram compradas na H&M Portanto... Acho que foram para aí 7€ cada uma Não foram muito baratas mas elas são mesmo boas giras Depois, na de baixo temos aqui este coisinho que é para pôr os bolos Que comprámos no IKEA E aqui temos um género de um canteiro mas eu perdi a pontinha daquele ali atrás então eu não mostro muito Depois tem aqui um salário e um salário e desculpem mas isto... eu acho que isto parece um pênis Não achas? Isto parece um pênis, tem uma forma buefálica Mente poluída É verdade, eu tenho uma mente um bocado poluída mas a mim juro que me parece um pênis mas pronto... temos os pratos que estes aqui são da Costa Nova portanto da mesma marca que as chaguinhas, estão a ver... e são os pratos de jantar Sim E estes aqui são os pratos de sobremesa Pronto Depois, aqui em baixo é a única gaveta que nós temos cheia, é a gaveta onde nós temos os talheres basicamente Estes talheres aqui comprámos-os no IKEA há uns 2 anos E estes aqui não sei de onde é que são, pronto Os 3 baixos se tiveram Exato Então pronto, nós pesamos tudo aqui e é a única gaveta deste móvel que nós temos Aqui neste sítio nós temos um móvel que por acaso é uma cómoda Não é um móvel, vá, um aparador de sala, é uma cómoda que nós comprámos no IKEA também É da gama da Ems, não é baby? É da Ems E aqui nós temos, vá, nós usamos isto quase como móvel de apoio, estão a ver aqui à mesa de jantar Então, começando por aqui, temos a máquina de café, que é a nossa baby, nós adoramos esta máquina E aqui temos café, que nós usamos com a cápsula reutilizável, este é o café moído E aqui temos açúcar para as visitas, porque o pau não bebe açúcar no café, não mete açúcar no café, digo e eu também não costumo beber muito café E este quadro, a moldura é do IKEA, e isto aqui eu fiz no Photoshop, ou seja, eu escrevi esta frase e depois mandei imprimir E ficou muito mais barato do que se tivesse comprar já feito, não é verdade? Aqui temos um expositor de cápsulas de café, nós normalmente usamos a reutilizável, mas temos sempre estas aqui, que é para quando vêm visitas Porque pronto, para estar a tirar, imagina que vêm 5 pessoas, estar a tirar com a cápsula reutilizável não iria dar muito jeito Depois, estas duas caixinhas nós comprámos em Bali, quando fomos lá em outubro do ano passado Foi do ano passado? Foi E aqui dentro não temos nada Normalmente nós quando sobram estas cápsulas nós colocamos aqui dentro, mas agora está vazia E nesta aqui temos a do café, esta é aquela reutilizável que eu já mostrei num vídeo Depois aqui deste lado tem uma moldurazinha que comprámos no IKEA com uma fotografia que tirámos em Bali, num sítio muito giro Se não viram os vlogs vão ver, porque este sítio aparece lá Aqui temos a mesa de jantar, que é do Gato Preto e da coleção Viena Nós escolhemos esta porque ela dá assim um ar mais vintage à sala Ela tem assim o tempo da mandeira e bem de sítio, pois esta estrutura é branca e tem aqui estes trabalhos Então não é assim mais vintage à coisa Depois as cadeiras nós comprámos no IKEA, são umas cadeiras super básicas, super normais Elas são cruzadas aqui nas costas, estão a ver e depois são super básicas, não tem nada a saber Nós queremos também comprar ali umas almofadinhas para pôr nos assentos, mas pronto, cada coisa ao seu tempo Depois, aqui para esta zona, que é a zona da criançada, não é verdade? Temos as... A zona de quem? Da criancinha Desta criança Pronto, então aqui é a zona da criançada, temos aqui as coisinhas do Kinder, os brinquedos dele Que ele vem sempre aqui buscar, mas pronto, nunca arruma Nunca arrumas E aqui ao lado temos a caminha dele, que pronto, ele quase nem cabe nela Ou melhor, parece que não cabe, mas é só pelo, na realidade Pronto, aqui temos o candiaco que trouxemos de Bali, é uma das coisas preferidas aqui da sala Quer dizer, o pau não acha muita piada porque ele bate aqui com a cabeça Eu não bato Ele é todo feito com conchinhas, mas pronto, o pau não acha muita graça Aqui deste lado vamos entrar, vá, na parte de estar Porque este lado anterior todo que eu vos mostrei é a parte de jantar Então, aqui o nosso sofá é da gama Hectorve da IKEA Nós comprámos uma capa branca Embora tenhamos-nos arrependido amargamente de comprar Porque ela está sempre suja Tu não estás sempre a lavá-la, basicamente E estas almofadas são ambas do IKEA Portanto, esta aqui das bolinhas, eu acho que é 5€ mais ou menos a capa E esta cor de rosinha, acho que foi 3, não foi? Um conselho malta, estas almofadas são boidas giras Mas, imagina que vocês adormecem aqui em cima Esta tinta dourada vai desaparecendo e elas vão ficando pretas as bolas Isso já nos aconteceu com outras que nós tínhamos que comprar Tivemos que comprar umas novas porque ficaram boida feias as outras Depois aqui deste lado temos duas prateleiras São aquelas prateleiras conhecidas do IKEA por serem prateleiras de molduras, estão a ver? Em que não temos nada de mais Temos algumas molduras Que é para isso que ela serve, né? Temos duas molduras e temos aqui um queimador de óleos Temos aqui este coisinho que é tipo um porta velas Comprei no... No loja... Casa? Casa Shops Foi do Colombo Depois, aqui em cima Na prateleira de cima temos esta velinha que foi a Ives Rocher que me deu Que é de pere e cacau, foi de uma edição de Natal Temos outra moldura com fotos Essa foto foi tirada em Bali E temos ali esta velinha que é da Primark Já comprámos há algum tempo E ali aquela moldurazinha que ainda não tem nada É do continente Aqui deste lado, em frente ao sofá Como nós não tínhamos uma área assim muito grande Decidimos pôr estas mesinhas de centro Que são da Zara Home Elas têm sim a estar assim todo trabalhado Faz lembrar aquela arte marroquina, estão a ver? E pronto Elas não são assim de grande qualidade, para ser sincera Por exemplo, a pequenina nós já partimos Porque alguém decidiu sentar em cima dela Outros servi-la como escadote Que não é o seu propósito, mas pronto, aconteceu Mas elas são assim muito giras E então, para o que nós usamos Que é só para pôr os comandos basicamente Elas servem muito bem Aqui temos então o elefantezinho Que nós trouxemos de Bali Que ele é branco Em tons assim dourados, estão a ver? Que dá assim um ar muito giro E eu acho que complementa muito bem aqui esta área Aqui em baixo temos a nossa TV E depois aqui para baixo temos o nosso móvel da TV Que é da mesma gama que a mesa da sala É da gama Viena, do gato preto Como veem também o tampo É assim, nesta madeira envelhecida E depois com os detalhezinhos assim vintage branco Está aqui a cena da TV E em baixo está uma xbox que ninguém usa E em cima temos esta moldura Que trouxemos de Bali Que é muito, muito gira Com esta foto que nós tirámos Que vão dar a metade Que eu gosto muito desta foto Depois temos a nossa pedra do sal Que, entretanto, uma subscritora disse Que nós tínhamos de proteger Porque devia estar numa Pronto, numa superfície de vidro Então nós pusemos aqui em cima desta base para copos Porque elas derretem um bocadinho Cada vez que são acesas E temos esta vela aqui Que é do IKEA E é um cheirinho à Amora Cheira super bem esta vela Deste lado Deste lado temos então O nosso telefone de casa Que praticamente não é usado Temos a desta vela aqui Que comprámos na Primark E aqui temos o nosso queimador de incenso Que é este budinha fofo Que foi de onde? Foi do espaço holístico Óbvio No continente E pronto Ele fica aqui Aqui ao cantinho Temos A minha planta favorita aqui de casa Que é esta palmeira Que comprámos no IKEA Pusemos dentro deste vaso Que também é do IKEA Branco, super normal Nada mesmo que saber Do mesmo lado Temos esta lâmpada Lamparina Lanterna Não sei como é que isto se chama Mas também é do IKEA E por dentro Temos estas três velas Que parecem verdadeiras Mas são tipo São elétricas Funcionam a pilhas Mas agora não há pilhas Portanto não consigo mostrar Mas elas simulam mesmo O efeito da vela em si E fica muito giro Simán Ah 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 E foi isso malta Espero muito que vocês tenham gostado Como vocês veem, a sala não tem assim muita coisa pendurada na parede E pronto, quem ainda levava mais uma coisinha ou duas Mas pronto Quando nós viemos para cá viver Tinha de se comprar tudo e mais alguma coisa Foi overwhelming Porque pronto, é muito dinheiro É muita coisa uma vez Então nós temos andado a fazer as coisas aos poucos Eu preferia ter mostrado a sala no final Quando já estivesse a da pronta Porque sou profissionista e gosto de mostrar tudo direitinho Mas vocês insistiram tanto que pronto Cá está a room tour da sala Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem, cliquem no like Subscrevam o canal Deixem aí embaixo nos comentários qual foi a parte que vocês gostaram mais aqui da sala E se tiverem alguma dúvida de onde há algum produto Ou assim, também podem perguntar aí embaixo Que eu respondo sempre Partilhem com os vossos amigos Subscrevam o canal E é isso, malta Um beijinho muito grande Até para a semana E é isso, até para a semana